O que é nóis sozinha? Pronto, o Paulo Luís pra eu ficar feliz agora E aí pai, tá curtindo a praia? Top né macho, uma vicha dessa aqui ó Um assabadão de suas mulheres dessa Eu gosto, viu vicha? Aaaaaaah! Nordeste pai, você curte praia lá? Claro, tu é doido, as praias de lá são top né mano Qual que é a praia mais perto da sua casa lá? Eu moro em Natal, a praia mais perto da sua casa Ponta Negra ou não? Boa, boa, boa E a sua pai? Mancho, a praia lá é muito distante dentro da minha casa Mas tem a beira-mar, a beira-guaba, a beira-lândia Você mora com a cidade? Fortaleza Mas qual cidade dentro de Fortaleza? Fortaleza tem uns bairros, dentro de Fortaleza tem uns bairros Mas longe quando você fala é vinte quilômetros? Mancho, deve ser uma hora de viagem É uma hora de viagem, só pega um carro uma hora Estupidez, estupidez, estupidez O que é isso pai? Estupidez, ué? Estupidez, ué? Estupidez? Estupidez, ué? Olha o pessoal vento, ué? Botei o tudo De longe Cadê? Cadê uma foto com a irmãzinha aí? Sá de sunga, posso? Vai lá, rapaz, deixa eu bater uma foto sua ali Vai lá, rapaz Deixa eu bater uma foto sua ali Vai ali, pai, deixa eu bater um shapeado ali e ficar do lado delas ali Aqui, ó Tu botou ele na maçã errada, viu? Será, pai? Olha pra cá Vou botar na maçã maramba Vou botar na maçã maramba Olha pra cá, pai Aí, já falta de capa já Botando o que? Eu ia bater pra bater na maçã maramba, tu botou na maçã errada, pai Vou botar na maçã maramba É, tirando, 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 tirando o meu, né? Com elas? Eita, rapaz Eita Caralho Eita, rapaz Fora na maçã maramba, pai Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí É melhor você levantar, né? Novo garoto propaganda da Naia, hein? Tô lindo É isso aí Olha isso, galera Tamo na praia, fazendo a ação da Naia aí Esse final de semana foi totalmente voltado aí pra, pra empresa Naia Mano, essas minhas aqui são muito, muito boas, velho Saíram diretamente lá O Tchuzão tá bem louco aqui, pai Pega do peito dele, abaixa o peito dele Isso E as meninas saíram lá do Paraguai Saíram lá de fósforo pra dar atenção pra gente Agora vai bombar É Super humildes aí as meninas, né? Que você agora? É, pai Tão perdida aí Tá perdida Minha produção foi lá embaixo Com o Marquileno Nesse sotaque do Rio É É nóis Vai passar o tempo na nossa maromba, você treina? Não, mas você vai me deixar maromba Você não treina? Não, treino, mas não é aquelas coisas Como é que eu mantei o shape sem treinar? Como que eu mantei? Alimentação Dieta Vai me deixar gostosa Dá uma voltinha Uuuu Ai, que bom Mudelete, gente Mudelete, mudelete Mudelete Como é que eu mantei o shape sem treinar, hein? Como é que as meninas Ah, perguntei pra elas Estão treinando e falaram Estou meio parada Você não treina também? Passa a mínima ideia Passa a mínima ideia Você não treina também? Não treino nada, nada, nada Eu treino um pouquinho, mas Eu treino um pouquinho, mas Tipo assim Mano, mulher Meio que Vai nóis Que nem eu, tipo Tô uma temporada sem treinar, sério Treino forte, treino devagar Treino isso, treino aquilo E, mano As meninas mantêm shape sem treinar, velho Foda Então tamo fazendo ação e a bola Aí, gente O moleque jogando bola ali, ó É isso Tamo em Garujá Pitangueiras É nóis Tá ruim, pai? Eu já era que o carrinho passou, ó, bicho Pelo amor de Deus Que é isso, senhor? Ah, é? Estourou pra você Pera aí, pai É por isso É por isso Eu vou dizer lá pra minha mãe Eu vou morar aqui É por isso É por isso Que eu não vou morar aqui Vai, tira, tira, tira Vai, tira, tira, tira Tira, pô Isso é bom Isso é bom, isso é bom Tá Eu pedi que sejam homens das mulheres Ai, cara Eu não tenho mais Fala, galera Aqui do canal Mansão Cortes Maromba Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora Só as melhores partes Sim, a gente traz aqui os melhores cortes E solta aqui pra vocês Então é o seguinte Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E esquece, filho Daqui a pouco tem mais vídeo Tchau 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 Tchau